Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre outro ponto importante, que é sobre reintegração. Bom, o processo de reintegração é solicitado pelo aluno. O aluno, conforme falado no vídeo anterior sobre desligamento, o aluno pode fazer essa solicitação a partir da data desse desligamento, essa reintegração no seu polo de origem. Então, vocês podem, no polo, solicitar no formulário adequado, o próprio polo irá encaminhar para a secretaria do curso, que posteriormente será encaminhado para instâncias superiores. Após a gente ter um resultado positivo, a gente encaminha para que você tenha, no caso, a ciência, e a gente começa um processo de fazer a sua matrícula, a gente orienta que você vai estar sob condição, vai ter seu plano de estudo durante um ano. E lembrando que não se pode reprovar em nenhuma disciplina também. Então, pessoal, fique atento sobre esse processo de reintegração, lembrando alguns prazos que, a partir da data de desligamento, vocês têm até dois anos para fazer essa solicitação para a universidade, e a universidade tem até um ano para dar essa resposta para vocês, tá ok? Agradeço pela atenção, aguardo vocês no próximo vídeo.